Olá minha gente, tudo bom? Então, eu não tive muita verba para aproveitar a Black Friday esse ano e para não ficar de fora eu vi esses produtinhos, eu ia comprar só um corretivo na Shopee, vi esses produtinhos todos em promoções incríveis e aí eu vou mostrar para vocês os produtos que eu comprei e depois eu vou testar os produtos com vocês. Eu comprei os produtos da Mais Vaidosa, veio nessa caixinha toda embalada, foram oito produtos que eu comprei e vamos ver. Eu comprei a maioria dos produtos, aliás, acho que foram todos da Mais Vaidosa, menos esse que é o hidratante da City Girls Yogurse. Enfim, nunca tinha visto esse, resolvi comprar, né? Estava tudo na promoção, muita promoção. Aqui o pó, eu vou ver depois quanto custou cada coisa. Ah, eu comprei esse, esse aqui eu lembro quanto foi. Eu tenho um desse na cor 4, aí eu comprei esse na cor 6, para minhas canhas de pele negra mais retinta, mas eu vou ver a cor dele. Esse aqui também, esses dois foram 5 reais. Aí, a base líquida da Mais Vaidosa. Aqui a base líquida da Mais Vaidosa. E aí, veio uma cartinha. Eu já comprei na Mais Vaidosa. Pois é, eu já comprei na Mais Vaidosa. E eu comprei antes desse negócio de chupi e tudo mais, não tinha muitos sites. Aí, todos os produtinhos que eu comprei, e eu já vou testar eles, né? Até, para mim ver, aqui tem a base, o pó, dois pós que eu comprei, o pó solto, que é pó compacto, o corretivo líquido e o corretivo com almofagem. Eu já tenho o corretivo com almofagem da Mais Vaidosa, mas não deu certo. Para mim, eu tinha comprado a cor amarelada, quando chegou foi a cor mais clara. Eu não sei, até hoje, se eu comprei errado ou se eles colocaram, tipo, não tinha a cor que eu queria e colocaram qualquer um. Enfim, ficou por isso mesmo. Aí, né, tudo deu R$29,00, porque na Shopee eu ganhei um cupom de desconto por pagar no Pix. Eu não sei se eles vão dar esse cupom sempre, ou só a primeira vez que você usa o Pix, mas eu ganhei R$5,00 de desconto. Usei o cupom de frete grátis e usei minhas moedinhas, que eu junto na Shopee sempre, eu estou acostumada a comprar. E foram R$3,00 de desconto. Ao todo, foram R$8,00 de desconto, mais o frete grátis. O frete grátis, agora, eles estão assim, eles não dão um frete totalmente grátis. Só se você ter a sorte de o frete ser R$20,00. O frete, geralmente, é mais do que R$20,00. E aí, sem as moedas e sem o cupom do Pix, o frete ficou em torno de R$7,00 e pouco, quase R$8,00. Aí, como eu ganhei R$5,00 de desconto do Pix, mais os R$3,00 das moedinhas que eu juntei, ficou o frete gratuito. Então, o valor dos produtos todos deu R$29,00 e o frete eu consegui gratuito por conta disso. Então, é sempre bom você pesquisar, ver os cupons que a Shopee está dando e as moedinhas. Depois, eu posso mostrar a vocês o local das moedinhas para você estar sempre aí ganhando. Se você for uma pessoa que não compra muito, que vai falar, ah, daqui a um mês, eu vou comprar daqui a dois meses, é bom você ir juntando as moedinhas, porque aí você consegue um descontinho. Lógico que o desconto não vai ser muito alto. Dependendo da sua compra, o desconto é, você consegue usar R$2,00, R$3,00, R$5,00. Você não vai conseguir uma compra de graça. Mas qualquer desconto já é bom, né? E aí, foram R$29,00, oito produtos. Sendo que dois desses produtos foram R$5,00. Esse foi R$5,00, esse foi R$5,00. A mais veidosa vendeu esses produtos, tudo de R$2,00, R$3,00, R$5,00. Eu vou confirmar ali, porque está próximo do vencimento. Vai vencer ano que vem, uns vai vencer em março, outros vai vencer em abril, outros vai vencer em junho. Mas, tipo assim, corretivo mesmo que eu uso muito para fazer maquiagem, eu vou conseguir usar bastante ele antes dele vencer. Pó também, se ele for bom, eu consigo usar bastante antes dele vencer. Pó solto. Então, eu não achei perda de dinheiro comprar um produto muito mais barato, tipo R$2,00, R$3,00, R$5,00, e que está perto de vencer. A não ser que o produto seja ruim, não tem como eu usar de jeito nenhum. Mas, por quê? Eu estou fazendo sempre vídeo, eu adoro me maquiar, adoro fazer vídeo de maquiagem, então estou sempre usando os produtos. Agora, quem não faz vídeo de maquiagem, quem se maquiar só no final de semana e tal, tem que comprar uns produtos com prazo de validade normal mesmo, porque vai durar um ano, dois anos, dependendo do produto que você compre, né? Base corretiva é o produto que quer mais rápido. Mas iluminador, batom, sombra, tem que ter um prazo de validade legal aí. Ah, eu tinha esquecido que eu comprei esses dois cílios na promoção da Shopee também, foi no Esquenta Black Friday, esse eu comprei no dia da Black Friday, e aqui foi no Esquenta Black Friday. Os dois, né, as duas caixinhas, saiu todo 10 cílios, deu R$13,00 e pouco. Essa caixinha eu já tinha comprado antes, ela custava R$10,00 quando eu comprei, e eu comprei os dois por R$13,00 e pouco. Então, foi muito... Foi muito bom, né? Valeu muito a pena. Eu gosto desses cílios, eu uso em mim, nas minhas clientes, porque ele não é muito grande, assim, a gente corta e tal, mas ele não é muito grande, não esconde muita maquiagem, fica bem sutil e fica lindo, né? A maioria das clientes não gosta nem de usar cílios. Então, tem que ser sempre discreto, assim. Até agora eu não peguei nenhuma cliente que queria uns cílios muito babados, assim. Eu só queria uma maquiagem artística mesmo, mas as pessoas que eu... A maioria das pessoas que eu maquio quer tudo muito simplesinho. Eu acho ele de ótima qualidade, ele não tem marca nem nada. Aí eu comprei ele a primeira vez sem querer, achei que ia vir... Que nem eu comprava na Wish. Achei que ia vir vários. Aí, quando eu vi que vinha todos iguais, assim, bem sutilzinho, eu amei. Aqui só tem escrito 3D48. E aí eu vi na promoção, como eu disse, ele custa em torno de R$10,00, R$15,00. Só esses cinco. E aí eu comprei os dois por R$13,00. E eu gostei muito. E eu comprei no vendedor chinês, e chegou aqui em casa muito rápido. Então, hoje em dia, os vendedores chineses não estão demorando muito. Mas depende da sua localidade, né? Eu já falei isso no outro vídeo. O correio não vai correr com o seu pedido. Então, se você mora em um lugar que o correio geralmente demora, que o correio geralmente só vai uma vez na semana, que o correio, né, enrola, não adianta. Não é culpa da China. Eu comprei meu celular na China, e acredito que se quiser, demorou mais de um mês... Não, acho que demorou um mês para vir de Curitiba para a minha casa. Ou seja, não foi culpa dos chineses, né? Não foi da China para o Brasil que demorou. Então, como a China ficou popularizada aqui no Brasil, tem alguns galpões, então, inclusive, de produtos mais vendidos da China, eles estão enviando rápido, né, da China para o Brasil. Mas aqui no Brasil tem a Fanda, tem o correio, tem pouca gente trabalhando, para muito trabalho, né, dos correios, como a gente sabe, diminuiu o fluxo. Então, dependendo do lugar que você mora, e vai demorar, sim, de chegar na sua casa. Então, comprar coisa pelo que esperar o correio entregar, tem que ter paciência e ficar acompanhando. Eu baixei o aplicativo Muambito, que eu boto lá o link. Se for da China, às vezes ele só atualiza o link, né, o número do pedido, quando chega no Brasil. Mas você pode acompanhar pelo próprio site da Shopee, ou pelo próprio site do AliExpress, caso você for comprar lá no AliExpress. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.